O Samba Chegou É o Samba Nago E ninguém pode negar Pode botar água na cumbuca Que hoje vai rolar uma feijuca Coisa bem pra suca Caneco, bituca, buteco, sinuca Caipirinha de limão com bastante açúcar Pega o leitão, a bururuca e flamba Pega o pandeiro e batuca e samba Pesta de origem, mamiluca, murramba Vem colar com nós nessa muvuca, descamba Eu não sou lelã da cuca, não sou tatamba Não vou ficar de butuca se só tem bamba Desde quinteto até hermento e sinuca Coisa maluca, essa festa aqui é do caramba O Samba Chegou, o Samba Chegou O Samba Xango E ninguém pode parar É o Samba Nego É o Samba Nago E ninguém pode negar O Samba Chegou, o Samba Chegou O Samba Xango E ninguém pode parar É o Samba Nego É o Samba Nego É o Samba Nago E ninguém pode negar Arrancado de seus lares Chega o mundo novo Esse povo de culturas milenares Sua ginga vem do Jongo De Cambinda, de Cambão Do Moçambique, Angola, Congo Pro quilombo dos Palmares Com seus encantos e quebrantos Os avôs fiéis Bantos, nagos e jejeis Cantos, agogos, afoxéis Santos, xangos, oxumaréis Vieram tantos como o senhor Radamés Eis que o batuque do tambor Se misturou com o swing do jazz Por isso que meu samba é Raiz de candomblé Muita fé, muito axé Da cabeça aos pés O Samba Chegou O Samba Chegou O Samba Xango E ninguém pode parar É o Samba Nego É o Samba Nego É o Samba Nago E ninguém pode negar O Samba Chegou O Samba Chegou O Samba Xango E ninguém pode parar É o Samba Nego É o Samba Nego É o Samba Nago E ninguém pode negar O Samba Nego É o Samba Nego A워 É o Samba Nego É o Samba Nego É o Samba Nego Obrigado.